E aí morena, te trouxe a formazinha desse baile para Amor é na maizinha desse baile Só de pensar eu já fico online imaginando minha mole no seu corpo tipo braile Que ela joga, rebola, toma conta da pista tipo um raio de luz De longe malandra vista com apenas olhar Certeza que ela conquista, mas cuidado com essa mina que ela é fria e calculista E eu parado louco querendo te desbravar Foi apenas um segundo programar no seu olhar Ela é daquela difícil mal treta de conquistar Eu gosto do modo hard e nela vou me jogar No balanço da dança, ela balança Faz todas inimigas dela perder a esperança E eu de quebradinha procurando aliança Não achei, vou chegar para ganhar a confiança Aquela flor que eu te dei na moral da malbrisa Mas nada comparado com a onda que tu traz Curtindo o Santa Caia tipo o rolê em Ibiza E nenhuma das suas amigas fez o que você faz E nós dançamos a noite inteira até amanhecer E nós curtimos o rolê a dois, eu e você E eu tomando coragem pra saber qual ia ser E você lança a brava, eu vou pra casa, vai querer Opa, foi check Nós dois matando o último gole da Jack Você deixava pra nós, fuma um bag Nós dois bobos com um sorriso no rosto Partindo para casa, sabendo amanhã promete Promete, mas eu não prometi nada Só prometo pagar Uber se for pra minha casa Se colar na olaria sabe que é o rala Sabe que os menino é dog e é só um pente rala Então calma, respira, toma uma algonjim Troca de posição agora, senta pra mim Eu te meto com força, eu meto devagarinho Fica melhor ainda se for na brisa do green Por falar em promessa, agora pra mim você promete Que quando eu cantar com essa raba linda cê desce Santa Caia sound é onde tudo acontece Bebe, fuma, transe de manhã não te esquece Ou se você quiser nós lembra Manda solicitação, chamou, falou que eu era lenda E a nossa transa cê lembra Eu só lembro de você rebolando em câmera lenta Ai, 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 morena Se trouxe a formazinha desse baile Para, a morena mais linda desse baile Só de pensar eu já fico online Imaginando minha mão lendo seu corpo tipo braile